Ah, que delícia! Ah, tu tá indo, tá? Não, né? Eu tô aqui com sonho, só sei. É difícil pra eu nascer. É! Você nascer com uma espinha. Que nem sua mãe. Não põe flash muito na cara. Não, não. Tá filmando. Ah, 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 tá aqui. Olha, olha pra câmera. Olha no papai. Olha o papai. O papai. Ah, tá filmando.